Um homem foi preso, suspeito de abusar por anos e até engravidar a própria enteada. Nós temos imagens numa operação aí da Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Já está aqui comigo nesta sexta-feira, Fred Silveira, que vai dar todos os detalhes dessa história. Né, Fred? Nós que estamos acostumados a ver tanta coisa feia todo dia, na verdade a gente nunca se acostuma. Mas mais um caso como esse que gera revolta. Fred Silveira, dá pra gente aí todos os detalhes dessa história. Pois não, boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Uma história no mínimo nojenta, esse homem teria abusado dessa criança durante muito tempo. A própria criança chegou a contar pra polícia que os abusos começaram quando ela tinha apenas seis anos de idade. Mas pra dar mais detalhes, a gente tá aqui com a GCM e também com o delegado que vai conversar com a gente. Inclusive, doutor, seja muito bem-vindo, esse caso aconteceu no Pará, mas o autor acabou fugindo aqui pra capital, onde estava escondido. Boa noite. Boa noite. Exatamente. A Polícia Civil de Goiás tomou conhecimento de que um determinado indivíduo teria praticado um crime de estupro de vulnerável no estado do Pará. E esse crime teria sido perpetrado em face da própria enteada. Logo, nós começamos a realizar buscas gerais para tentar delimitar em qual local do estado de Goiás esse indivíduo teria se invadido. Então, após delimitarmos que de fato ele estava aqui no estado, na região da cidade de Goiânia, começamos a buscar elementos para direcionar agora qual era o setor. Então, a partir do momento em que pontuamos que ele estaria na região da 44, começamos a intensificar o trabalho investigativo e fazer uma união das forças de segurança pública do estado para conseguir aí apreender esse indivíduo. Delegado, há quanto tempo ele estava escondido aqui em Goiânia? Ele estava escondido do final de 2021 até o dia de hoje. Quando o preso, ele chegou a negar? Falou alguma coisa? Não. Nós conseguimos conversar com ele por alguns instantes e ele ficou um pouco amedrontado com toda a situação, mas ele explicou que de fato ele realizou práticas sexuais com essa enteada e também informou que tais condutas eram perpetradas desde os 10 anos de idade dessa menor. Ok, eu vou trocar aqui, pedir licença para o delegado para a gente trocar aqui com a GCM. Toledo, por favor, pode ficar aqui na frente. Doutor, pode ficar aqui, do ladinho aqui, para aparecer todo mundo exatamente. Toledo, e foi justamente ali para a região de vocês, onde bandido não se cria, né Toledo? Inclusive, encontraram ele lá no local vendendo ali, fazendo trabalho de venda ambulante. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Exatamente, Fred. A Guarda Civil Metropolitana, após troca de informações com a Polícia Civil, delimitamos a área e intensificamos na data de hoje o patrulhamento e localizamos esse indivíduo na região. Agora, Toledo, na região, a gente sabe que tem muita gente trabalhadora, né? Tem muita gente que realmente vai ali para ganhar o pão. Mas aí é importante, inclusive, Branquinha, a gente deixar bem claro aqui que o trabalho da GCM com a parceria da Polícia Civil aí e da Polícia Militar também ali na região é um trabalho justamente para tirar de circulação quem deve para a Justiça. E agora, não foi diferente, né Toledo? Positivo. Mais um elemento retirado e, mais uma vez, na Rua 300, que é uma rua que a gente tem uma grande problemática de segurança pública lá, mas a Guarda Civil Metropolitana, juntamente com os outros órgãos de segurança pública do Estado, estamos sempre atentos e estamos lá firmes e fortes para bater na bandidagem. Parabéns, Toledo, parabéns a toda a equipe, parabéns, delegado. Ele falou da Rua 300, Branquinha, só para explicar para a população, a Rua 300 é uma das mais movimentadas ali da região da 44 e também uma das ruas que mais dá trabalho para toda a polícia, para a GCM, ali para a região, para as forças de segurança. Aí, Branquinha, só para endossar mais aqui a situação, esse cidadão que foi preso, ele tinha engravidado a adolescente e a família, por uma questão óbvia, decidiu, então, pelo aborto, até porque essa gravidez era de risco para a menina, viu, Branquinho? Com certeza, e uma gravidez aí também por conta de uma questão criminosa, então, até a lei, a legislação, ela permite. Fred, muito obrigado, agradeço ao pessoal da polícia, agradeço também ao pessoal da GCM, que esse picareta aí seja despachado lá para o Estado do Pará, porque ele procurou um local errado para vir. Veio para Goiás e ó, cadeado.